Oi, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Comigo tudo ótimo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Maria, sou uma brasileira que vive aqui na Itália e esse vídeo hoje é exclusivo para falar do meu amigo Chico Museu. Então, Chico Museu é uma pessoa extraordinária que, com seu jeito simples, vive no Piauí, no Brasil, no nordeste do Brasil e ajuda centenas, milhares de pessoas. Ele é uma espécie, como ele se denomina, ele é uma ponte entre tantas pessoas do mundo inteiro e aquelas pessoas que moram naquela região do Piauí. Então, eu acompanho o canal do Chico Museu há muitos anos, desde quando ele começou a construir as primeiras casas para as pessoas. E eu digo assim que a minha novela diária, quando eu chego do trabalho cansada, eu relaxo assistindo o canal do Chico Museu. Me faz muito bem ver as pessoas sendo beneficiadas de uma forma tão honesta, tão simples. E eu gostaria... Então, eu conversando com o Chico Museu, pelo WhatsApp, eu disse Olha, Chico, eu gostaria de divulgar o seu canal aqui na Itália, eu gostaria que as pessoas daqui soubessem como é simples ajudar outras pessoas quando tem vontade, quando tem honestidade, quando realmente quer ser essa ponte, né? E aí o Chico falou, olha, faz um vídeo, me manda que eu vou colocar aqui no canal e aí a gente vai tentar divulgar o máximo possível. Então, gente, eu gostaria muito que vocês acompanhassem o canal do meu amigo Chico Museu, lá do Brasil. É um canal especial, é um canal onde você se realiza nas realizações daquelas pessoas. Por quê? Porque quando você vê um trabalho sendo feito sem levar nome político, sem levar nome de placa de igreja nenhuma, sem levar nome de ONG social nenhuma, é apenas pessoas simples, humildes, ajudando outras pessoas simples, humildes. Às vezes com a ajuda de pessoas do outro lado do mundo e fazem essa ponte maravilhosa e tanta gente é beneficiada, tanta gente é atendida. Realmente é gratificante, é gratificante. Eu acompanhei várias histórias, várias delas. E eu acompanhei muitas histórias desse canal, né? Muitos personagens, vamos dizer assim. E muitos me cativaram, como a Maria Sorridente, a Janaína, a Dona Rosa. A Dona Rosa me cativou de uma maneira, e o Queima Lata, que eu chegava do trabalho louca para ligar a televisão e assistir o canal do Chico Museu para saber um novo capítulo daquela história. Porque a gente acaba se realizando nas realizações dessas pessoas, que são coisas tão simples, né? E a Dona Rosa tinha um problema sério nos pés, que foi tratado, que o Chico levou para o médico. E ela era uma pessoa tão introvertida, tão fechada, não sorria quase, quase não falava, né? E uma carência, uma necessidade muito grande. E acabou se transformando em uma pessoa completa. Na realidade, não é se transformando. A Dona Rosa foi resgatada. Ela era assim. Mas a pobreza, a miséria, a doença, fazia com que ela ficasse naquela frustração, naquele casulo, naquele mundo fechado dela, né? Sem esperança. A esperança é algo maravilhoso na vida da pessoa. E o que o Chico leva para essas pessoas é esperança. É quando eles já perderam tudo. Quando eles não têm mais... Não acreditam em mais nada. Aparece o Chico Museu e transforma aquela vida, levando esperança. E a Dona Rosa foi um caso desse. O seu queima-lata, a transformação, a casinha deles, os móveis. A Dona Rosa hoje é outra pessoa com dente. É uma pessoa animada, sorridente, para cima, alta astral. Ri muito, conversa, brinca. Ou seja, ela está vivendo. E o que acontecia com ela é que ela estava, dia após dia, murchando, introspectiva dentro daquele barraco, com aqueles pés doendo. E a gente fica... Quando a gente conhece essas histórias no início, a impressão que tem é que, meu Deus do céu, é impossível, é difícil demais resolver esse problema, buscar uma solução para esse problema. Mas o Chico Museu tem um dom especial, com calma, com jeitinho carinhoso dele, com muita paciência, que eu não sei de onde ele tira tanta paciência. É um dom de Deus, realmente a paciência do Chico Museu. Ele vai lá, vai conversando, vai conquistando aquela pessoa, a amizade, com carinho, e de repente você vai vendo a transformação na vida daquela pessoa. Muda a fisionomia, muda tudo, muda o sorriso, muda o timbre da voz. A pessoa se transforma. E não é uma coisa extraordinária. Não é que... Não é igual o programa do Gugu, lembra que... Aquela casa... Não era assim. É uma coisa simples. Mas é o simples necessário para a sobrevivência daquelas pessoas. E agora, eu estou acompanhando a história do Patonho. O Patonho vive por 40 anos dentro de um barraco de pau a pique, de barro, que tem aquela textura de barro, muito comum no Nordeste brasileiro. E o Patonho, como a Dona Rosa, se fechou no... O Patonho se fechou no mundo dele, completamente. Só sai do barraco para ir na casa... Saía só para ir na casa da irmã, não conversa com ninguém, não conversava com ninguém. E, de repente, apareceu o Chico Museu, né? Aí, o Chico já conseguiu tratar uma grande ferida que ele tinha, né? Uma úlcera na perna de muitos anos. Já estão tratando. Levaram médico. Levaram enfermeira. Levaram remédio. Fazem curativo naquele machucado todos os dias. E aí a gente vê um pouquinho da história do bom samaritano. E aí levou alimentação, cortou o cabelo, tirou os piolhos, deu banho, fez higiene. E o Patonho está se transformando. Ele está na fase da transformação. Só que o Patonho está tendo uma resistência que me faz ser a resistência do Patonho ou a paciência do Chico Museu e do Chaguinho Pescador. Porque é uma disputa muito grande. E essa disputa faz a gente querer acompanhar o dia a dia dessa novela. Eu disse para o Chico, o Chico, para mim, não tem novela melhor que ligar a TV e assistir o teu canal. Porque todo dia é uma sequência do dia anterior que a gente quer saber a evolução do ser humano, daquela história, daquele momento. E o Patonho, nesse momento, é aquele que está no foco da história do canal do Chico Museu. Ele resiste não querer ir para a casa nova, gente. Porque ele é apegado ao barraquinho dele. As coisinhas dele pendurado em sacolinhas. Só que é uma questão, assim, muito séria. Porque a casa dele realmente está caindo. Acredito que ele vai ainda. Porque o que cativa o seu Patonho é a comida. Quando chega com a comida, ele aceita ir na casa nova. Depois ele quer voltar para a casa velha. Mas agora, com as chuvas lá na região, que é o período chuvoso, a casinha velha está caindo. Todo dia cai um pedaço da parede. E é até perigoso. Eu me preocupo. Às vezes eu acordo à noite e fico pensando no Patonho. Vê se pode um trem desse. Me preocupo. Falo, gente, será? E se aquela casa cai na cabeça dele e se machuca? Porque pode acontecer um acidente a qualquer momento. Mas é difícil, é difícil também, como o Chico fala, né? Então, Chico, para finalizar, eu quero dizer a você e ao Chaguinha que vocês estão entre as pessoas das minhas orações todos os dias. Nesse momento eu rezo por vocês. Porque a tarefa de vocês é linda. É linda, maravilhosa. E não é fácil. Eu sei que é muito difícil. Só quem já fez trabalho social com pessoas carentes é que sabe o quanto é difícil, o quanto a gente fica ansioso querendo resolver o problema e às vezes não tem condições, às vezes outras questões que não dependem da gente atrapalham, né? Mas eu acredito no sucesso de vocês nessa empreitada aí, nesses casos que vocês encontram pela estrada da vida aí. Então, a todos vocês do canal do Chico Museu, o meu abraço, o meu carinho especial, a família do Chico Museu, a mãe dele, a esposa, a filha, as tias, a avó de Lousa, que eu amo os vídeos da avó de Lousa. Amo, porque é o mesmo que eu estar vendo a minha avó, entendeu? A minha mãe, o povo da minha família, que são todos nordestinos também. E a tia Miriam, a tia Toinha, o meu abraço especial, vocês não sabem, mas a gente conhece vocês e gosta de vocês. Parece, assim, que faz parte da nossa família, né? Então, Chico Museu, deixo aqui o meu abraço e sucesso, muito sucesso para vocês nesse trabalho lindo, maravilhoso. Um abraço, Chaguinha e família. Um abraço a todos.